Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo aqui de Forza Horizon 2 pro canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedo no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje a gente vai achar um carro abandonado, creio eu que vai ser de respeito. O modo campanha, mano, a gente tá fazendo lá na Twitch, então se você não tá acompanhando a gente, me segue lá, é um dos primeiros links da descrição, show de bola. E, mano, eu tô andando no meio do mato aqui, tô perseguindo a galera, porque eu tô atrás de um drive avatar generoso pra ganhar uma verba. Eu tô, eu fiquei praticamente meia hora atrás dele em uma live e não dei conta, tá ligado? E é esse camaradinha aqui, tiozão, ó. Então, o cara tá de poste, eu tô de golfe, vai ser meio que impossível a gente ganhar, só se for um golpe do destino, tá ligado? Então, se você quer acompanhar, mano, o modo carreira inteiro do Forza Horizon 2, sugiro você me seguir lá na Twitch, tiozão. Nossa senhora, ô meu Deus do céu. Mano, tá complicado, hein? E o cara entrou pra dentro do mato de novo. Eu tô querendo pegar a corrida com ele na hora que ele estiver entrando pra dentro do asfalto. Ele tá fazendo essa parada no mato aqui porque ele sabe que o golfe não tá legal, tá ligado? Ele sabe que o golfe não tá legal e ele não tá querendo perder fácil, tá ligado? O drive avatar aqui tá comendo um vento do caralho, meu irmão. O cara tá muito cabuloso. Mas que a gente vai dar conta, a gente vai. Cadê ele? Já tô vendo, ele foi pra pista. Ele foi pra pista. Na pista dá pra pegar. Vambora. Agora eu não erro ele não, tiozão. Agora já era. Mano, a gente ganhando esse drive avatar aqui é 50 mil do conto, tiozão. É 50 mil conto. Vambora. Nossa, mano. Nós vai tomar é um pau, viu? S1 na 839. 911 turbos. Só na arrancada ele já me deixa pra trás. Bate, meu filho. Ai. É pro lado de cá. Nossa, olha o tanto que ele já sumiu na minha frente, mano. Poxa, o Forza tá de sacanagem, mano. Olha o que ele tá colocando pra bater comigo, mano. Aí ele corta o meio do mato ainda por cima. E eu vou cortar mais ainda o meio do mato. Deixa eu ver se eu dou conta. Ó, mano. Será que eu vou levar, mano? Mano, eu já repeti isso aqui na live. Umas 500 vezes, tiozão. Ah! Não vai, mano. Não vai. O drive avatar aqui, ele sabe onde é que ele corta caminho, tá ligado? Eles não... Eles sabem onde é que eles vão cortar caminho. Olha lá. Já perdi o racha. Já perdi, tá ligado? Não tem como, mano, eu ganhar esse racha aqui do jeito que eu tô com esse carro, velho. O cara tá de sacanagem comigo. Mas tá, mano. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá buscar o carro abandonado. O carro abandonado tá a 5km aqui. Se a gente trombar com alguém no caminho, a gente pega o cara, tá ligado? Caso a gente não trombe, A gente... Beleza. O problema desses rachas de rua, mano, é que os caras passam no meio de um mato, tá ligado? Isso que tá me esbacalhando. Eu fico com raiva. Mano, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos onde é o local, ó. O local tá mais ou menos aqui. Eu não sei mais ou menos em que área que é aqui, tá ligado? Mas é nessa quebrada aqui, tá ligado? Vamos lá procurar ele. E, mano, e se você já tá curtindo o rolê, já deixa aquele like maroto. Eu tô ficando muito chateado. E, mano, eu não consigo ganhar do Drive Attack generoso, mano. Só porque eu acho que aquele ali vai me dar dobrado, tá ligado? Uma grana. Mas vambora. Fazer o quê? Eu tenho que ir embora, sabendo que o Forza vai... Toda vez que eu vou pegar um Drive Attack daquele, ele me coloca Porsche, me coloca Lexus. O último daqui, ele tava de Ferrari Enzo. E é o de Golf, tá ligado? É, chega a ser sacanagem. E se eu pego um outro carro, eles colocam um carro mais cabuloso ainda. Aí, por que que um Drive Attack generoso não é um Renault Cliozinho desse aqui, ó? Tá vendo? Por que que não é um Renault Cliozinho desse aqui que eu vou abandonar ele pra trás? Entendeu? Vou colocar a câmera de dentro. Eu não vou atrás de Drive Attack. Ah, ó, tem um aqui na minha frente, ó. Mas eu não vou atrás dele, não. Quero que se ferre também. E caso o carro abandonado for muito da hora, e eu espero que seja, tá ligado? Aí a gente dá um jeito, tá ligado? Vambora, mano. Nossa. Galera, se você quer acompanhar tudo o que eu tô fazendo aqui no Modo Carreira, eu sugiro que você corre lá na Twitch. Quase todo dia de tarde eu tô fazendo lá, beleza? E a gente faz lá umas lives na Twitch lá, no Modo Campanha do Forza Horizon 12. A gente faz o campeonatinho, faz as paradinhas top. O golfeira, a gente pegou lá, tá ligado? Aqui, ó. Vira na frente do menino, ó. GTI, tiozão. 16 válvulas. Eita. E eu olhando pro carro. Vai caindo o corre, né, mano? Eu já vou entrar pro meio do mato aqui, tiozão, ó. Já vamos... Vamos atrás do abandonado. É agora, galera. Será que a gente acha fácil esse carro, mano? O lugar é montanhoso. Tá ligado? O lugar é meio que montanhoso. É um lugar bem plano. Eu não vou achar esse carro num lugar plano. E, ó lá, mano. O driver, ó, tá no radazinho. Fica me perseguindo. Eu fico num ódio disso. Tá ligado? Ah, mano. Eu achei rápido, assim. Tá de zoeira comigo. Será que já é aqui? Deixa eu ver. Nossa, mano. Eu achei muito rápido, galera. Nossa, vamos ver que carro que é, galera. Tenho que ir, depois eu te ligo. Sério, eu não sei como você faz isso. Deve ser algum poder secreto. Aposto que é bom em games. Eu gosto. Deixa eu ver que carro que é. Uau! É uma Ferrari 250 GT? Opa! Um dos carros mais desejados do mundo. Isso aí me serve, hein? É uma história, né? Nos anos 70, tinha um cantor grego famoso se apresentando em casteleto. Depois do show, o carro não liga. E ele se manda. E aí começa a dar muito trabalho pra consertar. E, quem sabe, pode ser esse. Mas tá em péssimo estado. Mano, essa daí não vai fazer campeonato com ela, tiozão. Ei, vou trazer o guincho e levá-lo até a garagem. Vai demorar um pouco, mas eu vou trazer de volta a glória dele e te dou um toque. Demorou. Ô, mano, se tu tem noção, será que o cara era rico? Uma Ferrari não liga, deu trabalho pra consertar, ele abandona a Ferrari em casteleto e boa. Tá ligado? Nessa fita. O cara tá nem ferrando pra mais nada, tiozão. É mais ou menos essa fita aí. Ah, eu não gostei, tá ligado? O carro não parou de funcionar e eu vou embora e largo ela aí. Quem quiser é dele, tá ligado? Então ela é minha, tiozão. Agora ela é minha. Mano, eu não tô nem acreditando que a gente achou uma Ferrari no celeiro. Você é louco, cachoeira. Vamos atrás desse drive ratado do inferno agora, tiozão. Que agora o bagulho vai ficar louco, hein? Agora eu vou passar por cima de geralzão, tiozão. Olha ele aqui, ó. Olha ele ali. É aquele ali, tiozão. É aquele ali, ó. Aquele ali que é o perseguido. Olha os seguidores dele ali, ó. Vamos atrás, mano. Vamos atrás desse filho da azul, hein? Vamos atrás que eu não vou deixar essa parada mole, não. Eu nem tô vendo ele. Olha lá, mano. O cara tá de jaguar, mano. Ô, mano. Tá de sacanagem. Ô, Forza. Júda é eu aí, mano. Eu tô de golfe, meu irmão. Ah, eu vou tentar arriscar a última vez. Olha lá, mano. O cara tá de XJ 220, mano. O carro mais rápido, Forza. Praticamente, tá ligado? Avelou, mano. Como é que eu pego um carro desse, mano? Eu vou tentar me arriscar, tiozão. Vou me arriscar aqui que se ferre. Não vira, não. Vai. Vai. Mano, já pensou que eu levo do jaguar, tiozão? Nossa, mano. Se eu levar desse jaguar aqui, eu vou ficar feliz demais. Vai. Não. É minha. É minha. É minha. Olha, mano. Ô. Ô, mano. Que sacanagem, velho. Ô, o Forza tá de sacanagem comigo, galera. Esse drive-atá tá de sacanagem. Eu vou ter que arrumar um jeito de montar um outro tipo de carro, tá ligado? Pra aguentar esse drive-atá aqui. Eu achei que eu ia dar conta. Ó, o carro sambou comigo. Eu vou ter que arrumar um jeito de aprender a sambar esse carro. Não, mas também eu tô querendo demais também de um... De um golfezinho desse, né, mano? Mas tamo junto, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado aí da nossa Ferrari. Ela compensa ou não um campeonato? O que vocês acham? Eu acho que compensa, hein? E, mano, eu vou correr atrás desse drive-atá generoso aqui. Que tá deixando a gente com raiva. Mas tamo junto. Espero que tenham gostado. Manos, eu creio que eu vou mudar o horário dos vídeos, tá? Vou mudar o horário dos vídeos do canal. Mas vocês vão ficar sabendo aí na comunidade aqui do YouTube. Ou lá no Instagram. Show de bola. Tamo junto, rapaziada. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. E tamo junto, hein? Eu acho que hoje à noite tem Car Mechanic Simulator. Tamo junto. Falou!